Foi depois que em teu olhar Volveu-se para mim Que senti o coração pulsar Percebi que minha alma Vibrava de emoção Então eu fiz da vida uma canção Meu amor Meu amor Se te expressa e te amo também Meu amor Minha vida Só pertence a ti Se eu pudesse concentrar Toda a luz do teu olhar Em mim Enfim Por beijar Tua boca Eu seria capaz Acho que tudo tenta Meu amor Meu amor Se te expressa e te amo também Meu amor Em mim Em mim Em mim Por beijar Tua boca Meu amor Eu seria capaz E tudo tenta Tua boca 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 Obrigado.